E esse cinema engloba Bagé e alguns municípios vizinhos também, né? Bagé e região. Esse ano a gente está contemplando na Mostra Regional todos os municípios que tem a Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, que é parceira do festival, então os municípios de faixa de fronteira e municípios vizinhos à cidade de Bagé, que fazem limite territorial com Bagé nessa Mostra Regional. E de que forma as oficinas contribuíram para esse fomento do cinema? Porque eu sei que muita gente saiu das oficinas para começar a filmar já. Então, aí o festival, na medida que ele vai se legitimando como um evento da cidade, que vai demonstrando uma demanda social que o recebe, diversas instituições começam a abraçar a ideia do cinema e começam a trazer o cinema para a prática, né? A Universidade Federal do Pampa, com curso de extensão, o Instituto Federal Sul Rio Grandense, com atividades de fomento, de formação cinematográfica, e aí a Prefeitura de Bagé, em paralelo ao festival e em parceria com o festival, desenvolve o programa Cinema na Fronteira, que foram 25 oficinas que se aplicaram até esse ano de 2013, financiadas pela Secretaria do Audiovisual, né? Do Ministério da Cultura. E um programa de oficinas que teve a curadoria do Jean-Claude Bernardet, do Giba Assis Brasil, de professores renomados, que alguns vieram dar aula aqui e outros que indicaram, né? Oficineiros, que tivessem a ver com a nossa realidade, que pudessem nos ajudar a compreender o que a gente estava fazendo. Tu costuma trabalhar sempre com luz natural, então a luz é uma coisa que te chama atenção. Ah, sim. É que guia mais ou menos o teu trabalho. Porque, assim, quando eu fui participar, trabalhar junto com o pessoal da figuração, então eu escutei alguém falar que o Afonso Beato tinha comentado que a luz aqui da cidade é uma das melhores, sabe? Não tem outra, talvez pelo clima, né? E a partir disso também começou a me chamar a atenção para a luz, né? Então, por isso que a luz, até porque eu não tenho dinheiro para usar a luz, né? Mas eu procuro sempre, toda a imagem que eu achar que tiver uma luz bonita, eu gravo e depois eu posso usar em algum filme. E, Carmen, tu também és formada em letras, né? Pela Universidade da região da Campanha, Murcamp. O fato de tu ter escursado esse curso te ajudou na montagem das tuas narrativas, mesmo que tu não use palavras nela? Sim, eu sempre gostei de escrever, né? Eu sempre gostei de escrever. E só que a partir do momento que eu participei das oficinas, até eu faço, eu escrevo algum roteiro, entendeu? Só que aí eu passei a roteirizar as imagens ao invés das palavras. Certo, foi uma maneira de... De, isso. Nesse festival tu está com algum filme, Carmen? É, Luzes, né? Que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Unidos pela Força e Determinação, que é sobre... Eu não... Assim, ó, você... Eu acho que não é ainda um documentário, mas uma amostra do trabalho do pessoal lá que trabalha no aterro, né? Que trabalha na reciclagem. E o outro é Roubando Cenas, que é a figuração, assim, do Tempo e o Vento. Por que roubando cenas? Não tem cena do filme, sabe? Não tem cenas, assim, do filme. É, assim, a figuração, sabe? Porque eu achei interessante, assim, que ao invés de fotografar lá, porque, sabe, é famoso, não. Porque eu vi o esforço das pessoas, sabe? Porque a entrega das pessoas para participar do filme. Então, e isso me chamou a atenção e por isso eu gravei, assim. Tudo que eu podia gravar da figuração, aí eu gravei. Tá certo, Carmen. Foi um prazer conversar contigo. Exibir aqui no Curta TV também alguns trechos do teu curta-metragem Passagem. E o festival está começando, a mostra do festival está começando daqui a pouco. Vamos lá assistir? Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 SIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL alto-falantes colocados em postes nas ruas e as pessoas andavam passeando, caminhando pelas ruas e ouviam notícias, ouviam música e tal. Então, as vozes que eu ouvi estão trazendo essa época romântica. Uma fase heroica. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que as pessoas precisam conhecer. O pessoal do jornalismo, eu acho que a agorizada de hoje em dia precisa saber o que foi isso, como é que era. O pessoal entrava no ar e não sabia se estava falando, se não estava. Se transmitia um futebol lá, duas, três, quatro horas, numa tarde, cara, não entrou, não estava lendo, caiu. Tá certo. Foi assim. Antônio, prazer conversar contigo e exibir aqui o Bife no Curta TVE. Legal, legal, legal. Bom apetite. Comam se puderem. Bagé é ponto de encontro. Bagé é território internacional de cinema. Música 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 Tchau.